Gonzagão contava uma história que havia se inspirado na batida que um violeiro fazia no bojo da viola para criar o baião. A batida do bojo passou para a zabumba e assim foi criado o trio base do forró com zabumba, sanfona e triângulo. No final da década de 90, o forró invadiu a maior metrópole do país. Encabeçado pelo resgate do forró tradicional, posteriormente chamado de forró universitário por atrair um público de jovens estudantes, esse movimento projetou a atuação de uma série de artistas como Miltinho Edilberto, Bicho de Pé, Falamança, Trio Virgulino, Forró Sacana, entre outros, popularizando um dos ritmos brasileiros mais tradicionais. O movimento ampliou os seus horizontes, chegou à Europa e hoje, 20 anos depois, festivais de forró são encontrados em mais de 50 países pelo mundo. Nesta série, vou relembrar este movimento através da trajetória de quatro artistas que participaram ativamente dele. Eu, Miltinho Edilberto, Chica Brother, Chico Ceará e Nanda Guedes. Como surgiu o forró universitário? Esse rótulo tem várias origens. Primeiro porque o forró, antes de se tornar um movimento nas casas de espetáculo mais específicas de forró, para essa geração mais jovem, esse forró existia nas universidades, com o Trio Virgulino, por exemplo, outros trios, Trio Chamego, em São Paulo, mas ainda era um movimento muito restrito, era um gueto, de certa forma. Já trazia para a moçada, para a juventude, esse ritmo que antes era considerado risca-faca, havia um segmento muito específico só de nortistas e nordestinos, nossos irmãos que trouxeram forró para São Paulo, apenas eles é que consumiam esse produto e frequentavam as casas. Havia um preconceito muito grande e que foi se perdendo aos poucos, logicamente. Se inscreva no canal. Agora a primeira música de minha autoria a ser gravada por um trio de forró, que foi o trio Sabiá, a música de coração virado. E quando acaba o forró e você faz que não me vê, você quase me evita fingir que não é bonita, mas eu só beijo você. Ai morena tem a dó, dance só mais um forró, um shotinho chachado, improvisado, nesse toque apaixonado, nesse meu corpo quebrado, como meu coração só. Ai morena tem a dó, dance só mais um forró, um shotinho chachado, improvisado, nesse toque apaixonado, nesse meu corpo quebrado, como meu coração só. Morena quando eu te vi dançando, confesso que fiquei apaixonado, dançando um forró desse teu jeito que deixa qualquer sujeito com o coração virado. Morena quando eu te vi dançando, confesso que fiquei apaixonado, dançando um forró desse teu jeito que deixa qualquer sujeito com o coração virado. E quando acaba o forró e você faz que não me vê, fica de olho vidrado olhando pro lado, eu não entendo o porquê, quando volta a festança você vem que nem criança querendo brincar, então nasce a esperança de um dia nossa dança nunca mais parar. Morena quando eu te vi dançando, confesso que fiquei apaixonado, dançando um forró desse teu jeito que deixa qualquer sujeito com o coração virado. Morena quando eu te vi dançando, confesso que fiquei apaixonado, dançando um forró desse teu jeito que deixa qualquer sujeito com o coração virado. Morena quando eu te vi dançando, confesso que fiquei apaixonado, dançando um forró desse teu jeito que deixa qualquer sujeito com o coração virado. Morena quando eu te vi dançando, confesso que fiquei apaixonado, dançando um forró desse E tem um jeito que deixa qualquer sujeito com o coração virar Minha heroína A droga que me domina, não é a droga que se vende na esquina A verdadeira droga de quem sonha, não é maconha, não é cocaína O que entorpece, o que alucina, é a verdadeira droga de amor fina O que entorpece, enlouquece e domina, é o brilho contido nos olhos da dançarina Minha heroína, minha heroína, só se de seu cheiro já me desatina Minha heroína, minha heroína, estou alucinado por uma menina Minha heroína, minha heroína, só se de seu cheiro já me desatina Minha heroína, minha heroína, o meu baseado É o amor dessa menina Você é meu êxtase, meu amor próprio, fina flor do óbvio, rara sedução Meu êxtase, meu amor próprio, fina flor do óbvio, alucinação Sou dependente, eu ainda acho pouco, estou ficando louco, venha me prender O seu abraço está minha cura, e fim da minha loucura Começa em você, minha heroína, minha heroína, só se de seu cheiro já me desatina Minha heroína, minha heroína, estou alucinado por uma menina Minha heroína, minha heroína, só se de seu cheiro já me desatina Minha heroína, minha heroína, o meu baseado É o amor dessa menina Agora eu ouvi dizer que tem uma mulher aí que toca forró Porque forró é coisa de homem, né Forró é coisa de macho Eu que sou coronel lá do Nordeste Do Pé de Serra, nasci lá criado no Grotão Eu sei, forró é coisa de macho, né Agora mulher tocar Tocar um trianglinho, isso aí qualquer criança faz, né E quero conhecer essa mulher que toca É Nanda Nanda Guedes Por favor, a senhorita toca, que instrumento Seu coroné, véi, besta, machista Tu não está sabendo é de nada, homem Mulher toca tudo, mulher pode tudo Fazer o que quiser e do jeito que quiser Tu falou do triângulo, pô, eu vou começar com ele Olha só Rapaz, ela toca triângulo muito bem Para uma mulher toca muito bem, né Agora, zabumba eu duvido Porque não tem mulher tocar zabumba Zabumba é coisa de macho, acaba forte, né Toca uma zabumba que eu quero ver, duvido Agora eu vou dar uma zabumbadinha E tu dance daí, vice Rapaz Eita, mulher da gota serena, rapaz Eita Tá bom, toca triângulo, zabumba Canta Cantou bonito Eu tiro o chapéu É uma exceção, vou tirar o chapéu Agora Vai dizer que toca sanfona Aí não existe, não Isso aí não tem, não tem Sanfona é coisa para macho É pesada, o negócio É difícil, então É coisa de homem, rapaz Vai dizer que toca sanfona Duvido Agora duvido Se tu tocar sanfona Rapaz, eu vou tocar a viola nas costas Viu Quero ver Bota para lascar E para fechar com chave de ouro Vou puxar minha sanfona, viu Rapaz Não é que a bichinha é retada mesmo Aí toca triângulo Zabumba e sanfona Que só a miséria Eita, muléstia Nanda Guedes Entra para o time aí, meu velho Eu até botei um chapéu aqui Igualzinho que meu mestre Dominguinhos usava Ô, meu Deus Gonzagão, Dominguinhos Mestrezinho Marinês Tirando o chapéu para vocês Nanda Eu quero que você conte para a gente Como essa cena do forró em São Paulo Te influenciou Você que veio do Ceará Que já é uma terra que Há muito tempo atrás Teve uma tradição de forró Pé de serra De cantadores repentistas Violeiros Então eu creio que você já tem também Essa influência Da sua terra natal Mas como que essa cena Em São Paulo Te influenciou E até hoje Você é influenciada Por esse movimento Que continua Quero que você me diga Como é que está esse cenário Como que você está vendo E também que você faça Uma homenagem As mulheres no forró A importância das mulheres no forró Contrariando aquele coronel besta Que falou agora há pouco ali Bom, comecei no forró Eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade E foi na época Que estava realmente bombando Todas as bandas Tocando nas rádios E eu lembro que Eu estava fazendo um trabalho de geografia E tinha um amigo meu Que ficava batucando na mesa E eu falei assim Cheguei e falei Ei bicho, vamos montar uma banda? Ele, vamos E ele falou assim Do que? Eu falei Sei não Só vamos E a gente foi Primeiro ensaio E o irmão dele tinha Nessa época Brotava a banda de forró universitário Em toda esquina Tinha uma bandinha E o irmão dele Tocava numa dessas bandas Que era famosa ali da região E a gente se inspirou neles Para tocar E desde então Já com 12 anos de idade Eu frequentava todos os Os eventos possíveis ali Me disfarçando As matineses que tinham ali Do KVA Remelheixo não podia entrar Né Então E aí Fui tocando Fui fazendo um monte de coisas E tocando com um monte de gente E evoluindo né Junto com esse Com esse ritmo maravilhoso Era muito bacana assim Porque era uma galera muito jovem Que frequentava Os eventos E As casas Lotavam Era uma coisa absurda Assim Tinha Todo o barzinho Que tinha assim De esquina Tocava forró E tocava Bicho de pé E tocava Fala mansa E tocava Arrasta pé E você ouvia O disco o dia inteiro Até furar Uma coisa de doido Surgiram muitas bandas Nessa época E em vários estados Assim Mas aqui em São Paulo Eu lembro de uma banda Assim que era muito bacana Que era de Osasco Que era o Shot de colo Eu ouvia também O disco deles Até furar Aí tinha chupando manga Aguenta era banda Era banda que só Era uma coisa de doido Porque Como eu disse Em cada esquina Tinha uma banda E aí Você se encontrava E se encontrava Porque às vezes Você fazia o show Era 15 bandas Para tocar Era uma agonia Da molesta Não sei o que Que acontecia Mas era bom demais Uma época muito feliz Assim De um povo Muito livre E Uma galera Muito legal Que eu curti O forró Muita paz E eu lembro também Que foi um movimento Que foi muito Agregador ao reggae Sempre tinha Os eventos Que tinham forró E o reggae Eu acho muito legal E eu também digo Que Quando o forró E o reggae Eles se separaram Desse movimento Os dois se lascaram Porque o forró universitário Bombava O reggae bombava também E quando os dois Se separaram Os dois se lascaram Porque aí Ninguém mais ouvia falar Nas bandas de forró universitário Ninguém ouvia Mas falar Nas bandas de reggae E Uma galera Que curtiu Esse movimento Começou a ouvir Muito trio E aí começou A ouvir Ir mais a fundo Na pesquisa Começou a pesquisar Luiz Gonzaga Dominguinhos E depois Vieram os trios E nesse meio tempo Montei o meu também Que eu não Não queria ficar Para trás E aí Peguei a sanfona Comecei a tocar Sanfona Aquela coisa de doido O Léo Chegou para mim E falou assim Vamos montar um trio Eu falei Não meu filho Mas eu não empresto não Porque para tocar trio Tem que ser bom Ele falou assim Não, mas a gente vai aprendendo junto Eu falei Então tá bom Se é nesse pensamento Aí peguei a sanfona Tomei ela como meu instrumento E comecei a tocar com um monte de gente Fazer freelancer Fazer um morro de coisa E tô aí até hoje Eu guardo com muito carinho Essa época do forró universitário Porque realmente Foi muito especial na minha vida Foi onde tudo começou E eu fico muito feliz De ter participado desse movimento E agora continuar aí Porque nós vamos começar um novo movimento E o negócio vai ficar lindo demais Música 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 Me convidou para dançar o chote Beijou meu cabelo Cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi dos braços desse moreno E eu fofozeei até o dia acolhar Oi, 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 oi Me cantei com seu olhar O moreno chega mais pra cá Meu dengo vem me chamegar Oi, 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 oi Teu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater Ligeiro assim eu vou me apaixonar Música E oi, 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 oi E oi, 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 oi E oi, 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 oi Música 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 Obrigado.